salve salve galera hoje eu venho mostrar para vocês uma técnica que eu fiz para o verão para as plantas frutíferas as árvores né eu simplesmente fiz como aqui a terra seca muito rápido né no verão eu fiz e quando eu aguava com o regador só ficava molhado por cima quando eu ia escavar por baixo não estava seco não pegava água então que foi que eu fiz em cada pé de árvore eu fiz um buraco que a água vai até a raiz e fica mais tempo né molhando ao redor da planta eu vou mostrar para vocês aí pessoal que eu pede de goiaba certo e pertinho da planta eu fiz um buraquinho onde eu coloco a água para regar a planta a água ela fica permanece mais tempo e vai até a raiz porque aqui o solo é muito compacto se eu regar com regador aqui por cima além de desperdiçar água embaixo não penetra água então eu fiz esses buraquinhos para regar as plantas que no verão é muito seco eu não tenho água suficiente para tá aguando abundantemente porque se eu tivesse eu aguava abundantemente aqui é o pé de acerola também tem um buraquinho retém mais água aí fica molhando pé de laranja também aqui ó com buraquinho todos os pés das frutíferas eu botei um buraquinho ó aqui é o pé de pimenta pimentinha de cheiro ela tá feinha porque ela foi replantada aqui é meus pés de morango hoje também eu levantei os pés dos girassóis que estavam todos caídos até um quebrou aqui ó por causa do vento ó aqui no girassol então o que foi que eu fiz eu amarrei e puxei ele mais para ficar bem retinho ó mas eu tenho certeza que como o vento é forte vai acabar quebrando eles são muito frágil ele cresce muito alto com o caule dele muito fino então eles não aguentam a pressão do vento mas aqui para as abelhas né vamos ver se se eles duram mais tempo mas eu vou plantar mais então pessoal se inscreva no canal para me ajudar ajudar o canal crescer compartilhe os vídeos e até mais